Galera, aconteceu algo absurdo no campeonato brasileiro. Você assistiu? Você viu a luta dos miau? Se você não tem nervos fortes, não veja esse vídeo. Se tiver criança na sala, tira da sala. O que você vai ver agora vai ficar gravado na sua mente pra sempre. Coisas que você achava que nunca ia acontecer, que você ia morrer e não ia ver. Mas, aconteceu. João miau pra ser mais exato. Pra você ver que tudo é possível no mundo do jiu-jitsu. Mas, pra você aí, que não conhece o miau. Fala assim, ó, que miau? Que miau que é esse? É esse miau? Não, não é esse miau que não. Vou deixar aqui um pedacinho de onde veio o miau. Fica vendo aí, pra você que não conhece a trajetória de onde que ele veio. Fica vendo. Irmãos miau nasceram no Japão, quando saiu o iPhone 4. Quando ele nasceu, o médico puxou eles pelo pé e eles não chorou. Ali, então, na hora, ele foi diagnosticado como não bate no pé omelite. Uma doença rara, dada nos seres invertebrados. A sua mãe sempre notou um comportamento estranho, porque ele só ficava nas costas dela. O sonho da sua mãe foi sempre que eles fossem atores de Hollywood. Ou então dublês de Yu Yu Hakusho. Mas, pra surpresa dela, eles queriam mesmo era se tornar jiu-jiteiros. Fodas. Tenho aqui em mãos um vídeo na hora que ele revela a sua vontade para sua mãe. E ela fica bem chocada, assista. E... E... Rarô... Há... Ipaki Iberihana Terriaki? Nakazaki Okinawa, Hokkaido, Yokohama. Há... Karate judo sumô samurái? Nissan, Honda, Mitsubishi e Subaru. Harikari tsunami, kamikaze e bonsai. O tempo passou e realmente eles foram embora Eles sempre treinando muito e estudando muito assim que chegava em casa através de vídeos E se tornou a lenda, o mito Lutava com qualquer um, qualquer faixa, qualquer peso Formando assim os melhores guardeiros do mundo Os meninos borrachos, os mitos Irmãos Miau Então, agora que você já conhece a trajetória do Miau Você já sabe que ele é zica do pump na guarda e que ninguém passa a guarda dele Passa nem a guia Mas... Fica vendo Então vai começar ali, ó Alexandre Sodré vs João Miau Mas, o que aconteceu nessa luta É uma coisa que você não vai ver tão fácil mais Então aproveita bem A luta completa, vou deixar lá no site da IBJJF Vou deixar aqui também no link da descrição Você pode ver tudo a luta completa lá Mas ali ó, você pode ver que o João já tá colocando uma pressão de doido ali no Alex Sodré Mano, mas o Alex também, o cara é zica de guarda Ah, você é louco, passou de jeitinho Ó lá E pôndo pressão, o menino do grito ali, colocando a pressão absurda Mais o Alex ali, fazendo a pegadinha certinha ali E vai pra cima, a todo tempo A luta que, velho Foi amarrada? Lógico que não Foi uma luta pra frente Os dois se mostrou ali Zica do Panto, né O arco já para ali Já manda a guarda do mundo Beleza Ó, agora o Alex volta por cima ali, ó E agora começa a hora da pressão O Alex matando a pegada ali Velho, essa guarda do Meow aí É um labirinto Todo mundo, todo jiu-jitsu do mundo inteiro Fala isso Que todo mundo que luta com o Meow É uma guarda absurda Que você não passa mais de jeito nenhum Que você vai pra frente Volta pra trás Sobe, desce e cai no mesmo lugar Ih, quanto é raspado, né Ih, pode ver ali, ó Que o Alex agora também tá de boa Matou, fazendo uma postura ali Só olhando ver como é que passa a desgama aí Ó, menino de borracha, né Então o bicho é extremamente flexível, rapaz Agora ali, ó Vem olhando pro Meow ali Fizendo o Meow Tá precisando cortar essa franja Tá evitando o seu olho, mano Mas O Alex também tá com o cabelo ali Muito exótico, né Agora ali, ó Colocando pressão Agora sim, rapaz O que eu falei pra vocês O que eu falei Agora, galera Presta atenção E o João Miao ativando o moto Socorro Deus ali E pondo pressão O Alex matou a perna do tesouro Momentos Que vão entrar pra história Do jiu-jitsu Pra história, irmão O Alex só vê Passou a guarda do Meow Não Você não tá sonhando não, cara Não tá não Passou Olha isso Passou a guarda do Meow Quem você já abriu fazendo isso? Hã? Quem? Passou E não tá bom não? Passar uma vez? Não tá bom não? Então observa Observa Ali O João já conseguiu colocar a meia ali Colocou a meia de boa ali Pondo pressão Agora você fala assim Não, agora o João vai Sei lá Vai conseguir sair, né Não O Alex vai e passa de novo Você é louco? Olha lá Meu Deus do céu Não tomou conhecimento do grito não Colocou pressão Eita lasqueira Passou de novo O João tá ali Nem se mexe Ele tá com o braço ali Meu Ele tá com o braço ali E acaba a luta ali Vários pontos na conta do Alex Sozei E o que que é isso? Mérito total É louco, mano Eu tô chocado Galera É por isso que eu falo Aqui no Brasil O caldo é mais grosso Lá na gringa Pra fora Lógico que o nível lá também É muito alto Mas Quando se trata de brasileiros Meu filho Aqui o chicote está Mas hoje eu não vou falar assim Ah, nossa O Miao é ruim de guarda Lógico que não Você é louco Jamais Hoje eu vou falar assim Que o Alex Sozei Ele é sinistro, mano Ele mostrou que é o cara Passador Rodolfão E também que tem a guarda Afiadíssima É um atleta De muito alto nível Que merece destaque Merece destaque Porque, mano Não é qualquer um Que passa a guarda do Miao E não é por questão De passar a guarda do Miao Não, mano O cara arrebentou No campeonato brasileiro Lutou demais Parabéns, Alex Sozei Você é sinistro Luta muito Parabéns pelo seu desempenho E quanto aos meninos do grito Os irmãos Miao Eu dei um recado Vocês jamais Serão taxados Como ruim de Jiu Jitsu Jamais Pode perder várias vezes Não interessa Porque perder Sempre faz parte Você sempre vai ter Uma legião de fãs Que, mano Todo mundo sabe Da trajetória de vocês Sabe de onde vocês saíram Como chegaram até aí Que não foi fácil Tem muita gente comentando aí Já Nossa, Miao Acabou Nossa, Miao não tem mais guarda Vé Vai lutar o brasileiro lá Vai lá lutar na faixa preta lá Você viu Se o cara passou A guarda do Miao Imagina só O que ele faz com você Então entra lá no Força Red E baixa a bola E se galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Alex Sodré Alex Sodré mostrando aí Que é Zica do Pan Mais um Jiu Jiu Jitsu Pra bater de frente aí Com os brucos Tudo tatando Vou deixar aqui também No primeiro link A Chiroi Oficial Mano Cada promoção Top Lá você tá perdendo Mano Cada promoção de Kimon Material esportivo De qualquer arte marcial É só você entrar lá Que mano Vai curtir hein Arroba Chiroi Oficial A vaquinha do Rafael Mendes Também tá aqui embaixo É só você entrar lá também Se quiser dar uma força Será bem vindo O BJJ Fenectis Pra você que quer conhecer Os cursos de Jiu Jitsu Galera É só o brucos Tudo tatando Tem lá Tem dos Miao também Tem do Bernard Faria Rodolfão E vários outros Com cupom de desconto JULIFE15 Você ganha 15% de desconto E vai ficar com Jiu Jitsu Zica Mas é isso aí galera A gente fica por aqui Até a próxima Fui